Com relação a eventuais abusos praticados pelo policial civil, logicamente esse tipo de conduta não se justifica, não encontra amparo legal. Se realmente comprovada, pode caracterizar um crime de lesão corporal ou até mesmo do abuso de autoridade. Em razão disso, o Ministério Público requer que seja enviado expediente à Corregedoria da Polícia Civil para que instaure inquieto e apure essa eventual prática de crime por parte do policial. Logicamente que nós não temos aqui nenhum elemento a não ser a palavra do custodiado.